A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Mané Box disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Os prefeitos da região Centro-Sul, que participam da Marcha dos Prefeitos pela Confederação Nacional dos Municípios em Brasília, no Distrito Federal, anunciaram na manhã desta quinta-feira participar do movimento dos caminhoneiros e dos trabalhadores de todo o país. Estão anunciando também a paralisação de parte dos serviços públicos nesta sexta-feira. Neste momento, aqui diretamente em Brasília, para passar algumas informações oficiais sobre a Marcha dos Prefeitos, sobre a situação de TAPS. Em contato com o chefe de gabinete da Prefeitura, Guilherme Shinoff, e o prefeito de TAPS, Silvio Rafaelli, alguns serviços municipais não vão funcionar nesta sexta-feira. É o caso das escolas municipais, em função da falta de combustível e a ausência do transporte escolar. Todos os carros de todas as secretarias também estão sendo passados para o plantão da Secretaria de Saúde, caso precise. Alguns serviços, então, alterados, relevantes à Prefeitura Municipal de TAPS, em função também de um decreto que atinge mais de 370 prefeituras. A qualquer momento, novas informações, lembrando que o serviço de saúde dos postos de saúde e também o atendimento do Hospital Nossa Senhora do Carmo vão continuar nesta sexta-feira. De Brasília, Voltaire Santos.